Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é a respeito da importância de controlar bem a glicose. O que esse bom controle da glicose pode nos livrar, pode nos gerar de benefício para quem tem diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. De antemão, já peço que você compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal no YouTube, siga minhas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram. É uma forma de jogar essa informação para frente, para poder ajudar mais pessoas, para poder chegar até mais pessoas. E assim, fazer o canal crescer cada vez mais. É uma forma de poder me manter motivado em estar aqui gerando conteúdo, passando informação, passando a minha vivência como diabético tipo 1 e também como profissional de saúde, através das informações a respeito de medicamentos, do tratamento do diabetes em si. Tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre essa importância de manter uma glicemia bem controlada. O que eu vou ganhar se eu batalhar, entre aspas, para poder manter sempre a glicose controlada, uma boa glicada? O primeiro de tudo, que é evitar o aparecimento das complicações a longo prazo. Então se eu manter uma boa glicada durante todo o ano, dificilmente a gente vai desenvolver alguma complicação. E o aparecimento dessas complicações estão relacionadas diretamente ao mau controle da glicose. Então se a pessoa tem uma glicada acima de 8, de 9, glicada de 10, 11, 12, são os valores que geralmente a longo prazo podem causar o aparecimento de complicações. Que geralmente é a neuropatia diabética, que são essas dores que aparecem nas extremidades, tanto das mãos quanto dos pés. Tem a nefropatia diabética, que são as lesões renais, que são as lesões que acometem os rins, por causa do excesso de glicose, que os nossos rins acabam filtrando esse excesso de glicose para poder eliminar através da urina. Então por isso que geralmente quem está com a glicose alta, a urina fica doce, e é verdade, realmente ela fica doce. Tem uma outra complicação também que é comum, que é a retinopatia diabética, que são os danos que a nossa retina sofre por causa do excesso de glicose, tá certo? Então a gente tem que evitar essas glicadas mais elevadas, a gente tem que, entre aços, acordar para a vida para poder buscar melhorar o nosso controle da glicose. Então como que a gente pode fazer para poder começar essas mudanças, começar a reverter essa situação da glicose sempre alta, da glicose descontrolada, do sobe e desce da glicose. O principal está onde a gente fala diariamente, que é a alimentação, que é se alimentar de forma inteligente, diminuindo os carboidratos, colocando mais fibras, mais proteínas nas nossas refeições. Então a partir desse momento a gente já consegue reverter um pilarzinho na nossa busca por mais qualidade de vida, mesmo tendo diabetes. Outro fator importante, tomar os medicamentos nos horários corretos. Muita gente acaba esquecendo de tomar os medicamentos nos horários corretos, acaba deixando para depois. Então é importante você pegar a receita que o seu médico prescreveu os medicamentos, anotar os horários corretamente, que seja no próprio celular, colocar um lembrete lá para você estar tomando os medicamentos nos horários corretos, nas quantidades corretas, assim como o seu médico prescrever. Aproveitando já para falar sobre os medicamentos, um benefício que a gente pode acatar, que a gente pode ter por causa de tomar os medicamentos corretos, alimentando corretamente, é diminuir a necessidade de utilizar esses medicamentos. Então a partir do momento que a gente consegue manter a nossa glicose mais controlada, esses medicamentos vão perdendo a necessidade de utilizar. Então, por exemplo, se você faz o tratamento com o Jardiance, que é um medicamento mais caro, é um bom medicamento, que ajuda bem no controle da glicose, se você já buscar, através de uma alimentação mais equilibrada, controlar a sua glicose, o seu medicamento vai perdendo essa necessidade de uso. Então você já tende a gastar menos no seu tratamento. Então por isso que é importante a gente buscar uma boa glicemia, buscar uma boa glicada para reduzir o uso dos medicamentos. Outro ponto importantíssimo, que é a busca de praticar atividade física, mesmo que for uma caminhada, mesmo que seja uma bicicleta dentro da sua casa, uma bicicleta ergométrica, um passeio pelo parque, mas que seja uma rotina, que tenha regularidade. Então é uma forma de poder ampliar essa prática de atividade física, ter regularidade para poder controlar melhor a glicose. Então quando a gente pratica atividade física, a nossa glicose tende a ficar mais controlada. Então praticar atividade física é primordial. Então a partir desses três pilares que a gente bate muito na tempo, a gente consegue entrar no eixo, entrar no caminho mais facilmente com um bom controle da glicose. Se alimentando corretamente, buscando tomar os medicamentos nos horários corretos, e o outro pilar, que é a prática de atividade física. Então com a prática de atividade física, com a alimentação equilibrada, o que acontece de forma direta? A gente tende a manter um bom peso corporal. Então se a gente tem um peso legal, a gente tem mais autoestima, a gente se sente melhor, se sente mais bonito, mais bonita. Então a gente já consegue ampliar a nossa autoestima. Então a gente quando tem uma autoestima melhor, a gente se sente melhor, a gente tende a ficar menos deprimido, a gente tem mais exposição, tem mais vontade de fazer as coisas melhores. Então a partir desse momento, a gente consegue entrar no eixo, ter um caminho, criar essa rotina a longo prazo, que irá fornecer bons frutos para você que seja diabético, ou seja pré-diabético. Então é uma forma de poder alertar vocês que a gente tem muito benefício em querer entrar, em buscar entrar na linha para poder controlar a glicose e ter boas glicemias a longo prazo para ter mais qualidade de vida e mais saúde. Tá bom? É um vídeo rápido para poder servir de motivação, servir de direção, para que você comece essas mudanças hoje mesmo, para você buscar esse caminho para poder se cuidar melhor. Peço que vocês compartilhem, para quem assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo, curta, mande a sua dúvida, todos os comentários que eu recebo, eu busco responder, se tiver alguma dúvida eu respondo, não deixe de se inscrever no canal e jogar essa informação para frente. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!